Olá pessoal, boa noite, boa noite. Quem que eu vou encontrar aí? Coloca pra mim seu nome, da onde você é. E eu coloquei um título pra gente refletir. Eu coloquei a dor é para todos e a cura também. O que será que eu tô dizendo, né? Tem uma, me lembro uma vez, eu tava visitando um palácio, uma viagem que eu fiz à França e aí tinha um guia muito bem humorado, né? E ele foi mostrando o palácio. Luciene, minha linda, que bom ver você aqui. Luciene, eu quero te agradecer muito. A Luciene compartilhou a história dela com todo mundo no primeiro vídeo do workshop que tá no ar. Vocês vão ver, quem não viu ainda não pode perder. Luciene, gratidão, minha linda, linda sua trajetória. Eu fiquei muito emocionada e feliz, tá? Muito obrigada. Um beijo. Então, eu tava nessa viagem, né? Há muitos anos e aí tinha um guia super bem humorado, que ele ia mostrando o castelo, aqui era assim, aqui era ali. E aí chegou um momento que ele falou assim, bom, agora aqui era o lugar onde todo mundo é igual. Não importa se é o rei, não importa se é rainha, se é o serviçal, não importa. E eu falei, ué, que lugar será esse? Ele chegou mostrando a chamada latrina. Aí vem aquela reflexão, né? A gente pode ser rei, a gente pode ser rainha. Só que a gente somos todos, no fundo, nós somos todos humanos, né? No fundo, somos todos humanos. E a gente, no fundo, é igual. A gente pode ter trajetórias diferentes aqui na vida, né? E eu falo a morte. Na hora da morte, todo mundo é igual. Na hora de ir ao banheiro, todo mundo é igual. Não tem essas diferenças, né? E aí hoje eu queria trazer essa reflexão sobre a dor. Na dor também nós somos iguais. Não importa se você é o presidente, se você trabalha limpando a sua casa, se você é a Lady Gaga, né? Que tá agora, esse é o momento, né? Se você é uma estrela, se você é uma pessoa simples do dia a dia, se você é um professor. Não tem melhor ou pior. Cada um tem a sua trajetória. Mas a gente olhar, a nossa experiência humana, ela é muito parecida, né? Tem coisas em comum. E uma delas é a dor. Todo ser humano sente dor, né? Existe uma doença muito rara, tá? Em que a pessoa nasce sem a percepção da dor no corpo? E é péssimo. São pessoas que morrem muito jovens, porque elas se machucam e não sentem dor. Não tem como proteger o próprio corpo. Uma hora eu vou gravar uma live só falando sobre isso. Mas hoje não é o tema. O tema é a gente sentir no humano como nós somos semelhantes, né? Nós somos semelhantes. Nós queremos ser amados. Nós queremos afeto. Nós queremos viver bem. No fundo, a gente gostaria de evitar o sofrimento, né? E a dor, ela é igual em todo mundo. Não importa o seu poder aquisitivo, se você tem muito dinheiro, se você não tem dinheiro, se você estudou, fez pós-doutorado, se você é analfabeto, não importa. O nosso corpo, né? Ele é constituído de uma forma muito parecida. Embora cada um seja único e tenha uma história única, todo mundo sente dor. E aí, o que que acontece? A gente quer se livrar da dor. Mas a dor, ela é um mecanismo de proteção. Eu venho falando disso pra vocês, né? A dor é um mecanismo de cuidado pra gente saber que alguma coisa ruim tá acontecendo, a gente precisa mudar. Isso eu tô falando em geral mesmo, de você botar a mão numa chapa quente e tirar rápido pra se proteger, porque vai queimar muito a sua... Marineia! Marineia também tá aqui, que linda! Marineia também contou a história. Marineia, eu amei a sua história, minha linda! Gratidão imensa por compartilhar também com a gente, assim como a Isabel, a Vera. Vocês são lindas! Vocês vão inspirar muitas pessoas com a história de vocês. Muito linda! Gratidão, Marineia! Um beijo, querida! E aí, gente, a dor, ela tem essa função de proteção. Só que o que que acontece que eu acho, assim, mais revolucionário, e hoje você que tá aqui comigo, quero te pedir duas coisas, duas rápidas. A primeira é pra você compartilhar essa live. Eu botei um link aqui em cima. Convida pessoas que estão sofrendo, que sentem dor, que podem sentir dor. Eu diria, convide pessoas que têm um corpo, né? Curta aí, manda coraçãozinho, que o Facebook identifica que tem uma coisa legal acontecendo. E eu precisava muito fazer essa live, porque eu recebi muita mensagem. Pessoal, Kelly, a Lady Gaga não vem pro Rock in Rio porque ela tá com fibromialgia, ela tá com dor crônica. Olha o que você fala, né? Gente, dor crônica é o problema número um no mundo. Seja por fibromialgia, seja por dói que lindos corações, gratidão, queridos, lindos. E vamos compartilhar, vamos revolucionar essa visão mesmo de saúde. Tem que ter uma mudança. Porque aí vocês veem, né? Uma Lady Gaga que a gente supõe, poxa, ela deve ter acesso a alta tecnologia, a tudo de novo, tá sofrendo com dores. Se vocês lerem as reportagens, é que ela sofre de uma doença autoimune, que não tem muito jeito, que desafia a medicina. E nós temos vários casos gravados em vídeo das alunas que transformaram a dor em alívio. Isso não é milagre, não é coisa de internet, é real. Porque hoje a neurociência comprova que se você construiu um circuito da dor crônica, Então vamos fazer uma diferença aqui hoje, muito importante, muito importante. A dor, ela é um mecanismo de proteção. A dor crônica é uma patologia, é uma doença. Mas como assim, Kelly? Quando você tem uma coisa aguda, a dor, ela te tira daquela situação pra resolver um problema. Ok, isso é funcional. Isso é pra ajudar a gente a cuidar do nosso corpo. A dor crônica é uma dor repetida por tantas vezes, às vezes por meses, por anos, que você cria um circuito neuronal. O seu cérebro tem um mapa daquela dor. E o que os neurocientistas estão comprovando? Que você, se você criou esse mapa, você pode modificá-lo. O seu cérebro se transforma a vida inteira. Então você hoje não precisa mais ser escravo da dor. Esse pesquisador, ele fez mapeamento cerebral, ele ainda falava assim, eu não acredito mais no tratamento paliativo de dor. Eu acredito na cura. Ele viveu o próprio processo, tá? E foi muito lindo. E eu gravei tudo isso pra vocês, com todo o meu coração, com todo o meu carinho, porque é muito triste ver tanta gente sofrendo, achando que não tem solução. E tem sim. Então eu deixei o link aqui, libertesuacoluna.com.br Já tem dois vídeos no ar, vocês não podem perder. Quem não assistiu, eu recomendo que assista, né? Na primeira, no primeiro vídeo, eu falo cinco dicas fundamentais de como você pode ver diferente e já começar a transformar a sua dor. Uma prática maravilhosa, o eixo inteligente pra você sentir a distribuição do seu peso. E no segundo vídeo, tem cinco mitos sobre a dor que contam pra você que você acredita, tá? Você acredita e já poderia estar mudando a sua relação com o seu corpo e com a dor. E tem uma hora de movimento inteligente pra você já experimentar e sentir o alívio. Então, gente, o workshop, ele fica no ar por tempo limitado. Depois eu vou entrar no acompanhamento dos meus alunos. Então, aproveitem. Esse é o momento. Compartilha com as pessoas. Chama todo mundo pra participar do workshop. O workshop é gratuito, online. Você pode participar da onde você estiver. Foi feito com muito carinho. Sabe, eu busquei, eu pesquisei muito profundamente por anos. Isso pra trazer pra vocês. Então, fica essa reflexão. Na dor, na morte, no prazer, somos todos humanos, né? Todos humanos. E no banheiro também. Pra gente poder olhar com leveza, né? Que eu adorei essa parte quando esse guia falou, né? Que aqui é o lugar onde todo mundo é igual. Não importa se é rei, rainha. E é uma verdade, né? Somos todos iguais. Somos todos humanos. E somos todos únicos também. Então, você não precisa mais ficar escravo da sua dor. Se você conhece alguém que sofre, compartilha. Chama a galera pra participar do workshop. O workshop tá lindo. Com muito conteúdo de transformação real. E eu quero... Contar um segredo pra vocês. Amanhã, não deixem de acompanhar o movimento inteligente. Eu tô indo pra um evento amanhã. Eu não posso contar porque eu não quero frustrar vocês. Eu vou dizer o seguinte. Fica atento que eu vou tentar transmitir uma palestra que eu vou fazer amanhã num evento. Tá? Um evento fechado. Mas se eu conseguir, eu vou botar uma live pra vocês participarem também comigo dessa palestra. Vai ser muito linda. Vai ser um evento lindo também. Tá bom? Então, deixa eu ver quem tá aqui comigo. Oi, Sidney. Boa noite. Oi, Thames. Então, a Thames tem fibromialgia. Isso que eu tô falando, Thames. Tá na hora de transformar essa dor. Você não precisa ficar sofrendo, tá? Assiste os vídeos. Faz as práticas, tá bom? A Mariné. Tá lindo o seu vídeo. Dois. Tô mandando... Ih, Mariné. Você ainda vai ver a sua história. Aguarde. Você vai se emocionar. Eu fiquei emocionada. Tá linda. Aí você vai mandar pra mais gente ainda assistir. Tá bom, querida? Você vai entrar o seu vídeo também. Muito lindo. Maria. Boa noite. Marlene. Boa noite. Rita. Joelma. Tanta gente aqui. Que bom, queridos. A Aninha botou... É mesmo, Kelly. A dor crônica mexe com o nosso organismo. Eu mesma tive crise no intestino e no estômago por causa da dor. Quem tem dor sabe, gente. Você sofre e você vira aquela pessoa chata, rotulada de chata, né? E o que as pessoas precisam é apoio. A dor crônica, ela precisa de apoio. Eu ouvia no hospital que eu trabalhava, né? Ah, o doente crônico, aquele doente poliqueixoso, que nunca fica bom, que só reclama. E eu falava, gente, ninguém gosta de ficar sofrendo. Não é assim. Então, a gente poder ser olhado com mais amorosidade, né? Ser acolhido. Isso também transforma a sua relação com a dor, tá bom? Então, meus queridos, quem mais chegou aqui? Oi, Sônia. Oi, Regina. Que bom, Regina, que você gosta. Oi, Margarete, Maria Cláudia. A Sônia tem dor crônica. A Sônia tem que assistir os vídeos do workshop, tá bom? A Denise, a minha filha, tem dores de cabeça. A Denise, a dor de cabeça tem várias possibilidades, mas muita relação com a tensão. Tensão muscular, tensão no maxilar. Pede a sua filha para experimentar os movimentos, que ela já vai sentir uma diferença, tá bom? Oi, Sirlene. Oi, Eliana, Terezinha, Cecília. Normalice, dores no corpo todo, dor generalizada. O workshop para você, o normalice, para tudo agora, gente. Clica no link e assiste, tá? É gratuito. Faça as práticas, experimenta. Vamos transformar mesmo essa visão, tá bom? Oi, Rosângela. Oi, Maria Silva. Também tem dor com cervicalgia. A Carla Sampaio compartilhou. Muito bom. Muito bom, querida. Melhoras para você. Gicélia, boa noite. Anedina. Malu Perota, minha linda também. Minha aluna, querida. Boa noite. Terezinha Souza, de Cuiabá. Quanta gente linda aqui. Ó, a Sônia. E agora, posso saber a sequência dos vídeos? Sônia, se você clicar nesse link aqui, você vai ver, são quatro vídeos. Os dois primeiros já estão liberados. No primeiro, embaixo dele, tem a minha dissertação de mestrado e tem uma avaliação para o seu caso, para você receber movimentos. No segundo vídeo, embaixo dele tem uma aula sentada, uma aula de pé, uma aula deitada, tá? Muito legal. Não deixem de fazer a prática para sentir no corpo. E no meio do vídeo, eu também faço uma prática diferente, tá bom? Maria Viana. Manda para sua prima, Maria Viana, para ela participar do workshop. Maria Silva. Nada está melhorando. Maria Silva, você precisa experimentar um movimento inteligente. Faz as aulas. E uma coisa que eu queria recomendar. Não corram para fazer todas as aulas seguidas. Faz a aula sentado, caminha um pouquinho, sente o corpo. Aí volta, faz a aula deitado, tá? Faz uma de cada vez, porque às vezes é muito movimento. Aí tem pessoas que falam, ai Kelly, como será? Eu faço tudo seguido. Então, assim, faz uma de cada vez, é gostoso. Você tem um tempo para sentir mais no seu corpo, tá bom? Oi, Elisabeth. Ó, a normalícia e botominha, as dores são sintomas das dores emocionais. E existe, normalícia, uma integração entre o corpo e a mente. A dor nunca é separada. Às vezes a gente não quer entrar muito em contato com isso. Tem pessoas que têm mais dificuldades, mas está sempre ligada a nossa emoção com as nossas dores. E a gente pode cuidar disso de uma forma amorosa, cuidadosa, sabe? Existe a possibilidade, tá bom? Experimenta os movimentos inteligentes e você vai ver. Porque às vezes a pessoa pensa assim, se eu tenho uma dor ligada à emoção, o movimento não adianta, né? Só que não é verdade. Já está comprovado que o movimento corporal, ele modifica a química cerebral. É impressionante que eu tenho alunas que tinham depressão. E com os movimentos inteligentes, elas começaram a sair de um processo depressivo. Então, antigamente, se acreditava que só a mente mudava o corpo. Hoje já se sabe que as experiências corporais mudam a nossa mente. Então, experimente os movimentos inteligentes, tá bom? Queridos, Catarina, minha linda, minha aluna também, mas que noite florida, que delícia. Maria Lúcia, boa noite. Yara tem dor nas escápulas e pescoço. Regina, Kelly, amo você por tudo que você faz. Faz gratidão, Regina. Faço com muito prazer e eu quero, eu tenho esse sonho da gente ver as pessoas libertas da dor crônica. Você não precisa mais ficar escravo da dor, tá? Faço com muito prazer. Oi, Noeli. Oi, Rita. Tá com dor no ciático. Experimenta as aulas do vídeo 2, minha querida, tá bom? Olha só que interessante. A Carla Sampaio botou. Fiquei triste ao ouvir de uma médica que não teria mais nada a fazer por mim. Carla, por favor, assiste o vídeo 1 do workshop e você vai ver a história da Ana, que é uma história real de uma aluna. Ai, lindos corações, gente. Lindos. Carla, a gente pode melhorar sem limite. Não deixa ninguém perder a sua esperança, tirar a sua esperança de melhora. O nosso cérebro se modifica a vida inteira. Basta você dar o estímulo correto. Então, acessa o link aqui. Vai assistir o workshop, minha linda. Não perde mais tempo, não. Não fica ao redor da impossibilidade. Vai num caminho novo, tá bom? Oi, Joelma. É massoterapeuta, tá cursando educação física e tá gostando dos vídeos. Quer ajudar a mãe. Muito legal, minha querida. É bom você experimentar no seu corpo e depois você vai poder compartilhar. É muito lindo, tá bom? Oi, Marcos. Boa noite. Oi, Wanda. A Ara já viu. A Wanda acho que já viu o vídeo. Falou que gostou muito. A Fátima gosta muito da sua explicação. A Lourdes adora o vídeo. Tem fibromialgia de Portugal, Lourdes. Ô, terra linda que eu tive agora. Ô, Maluperota. Então, mais outro beijinho pra você. Querida. Augusta, dores no cóccius e na perna. Regina. Gicélia. Tá travando. Faço todos os dias a prática que ensinas. Nenhum remédio mais. Uau, Mirna. Fico muito feliz com isso. A Lourdes. Boa noite. Adoro suas palestras. Sinto dor de coluna. Nervo ciático. Boa noite. Maria Silva fica exausta com as dores. Maria Silva, vamos aliviar, minha querida. A possibilidade tá aí pra você. Maury. Como faço pra fazer o exercício? Maury, eu botei aqui. É www.libertesuacoluna.com.br Clica ali. Vai te pedir o seu nome e o seu e-mail. Vai abrir uma página com os dois vídeos. Tem o vídeo 1 e o vídeo 2. Embaixo, deixa um comentário pra mim. Depois que você fizer as aulas, tá bom? Elas estão embaixo do vídeo 2. Lá na página do workshop, tá bom? Experimenta. No fim de semana vai ter mais tempo. Que bom, Maria. Aproveita o seu final de semana. É a melhor coisa que você vai se dar de presente, tá bom? Oi, Nancy. Gosto muito desse olhar holístico para tratamentos. É muito importante, Nancy. A fragmentação, ela já teve a sua importância. Mas agora tá na hora da gente se olhar e se cuidar como um todo de verdade. E é isso que a gente faz aqui no Movimento Inteligente, tá bom? Meus queridos, boa noite pra vocês. Então, olha só. Não deixa de assistir os vídeos do workshop. Vai ficar no ar por pouco tempo. E tem muito conteúdo ali pra ajudar você a transformar a dor em alívio, tá bom? E quem puder amanhã fica atento. Eu vou ver se eu consigo transmitir uma palinha de uma palestra linda que eu vou dar amanhã. Num evento fechado, tá bom? Então, fiquem atentos que eu vou avisar vocês, tá? Um super beijo. Boa noite. Beijo nas minhas alunas lindas que estão aqui também. Gratidão as que compartilharam a história delas. Vocês vão se emocionar. Quem já assistiu o vídeo 1, já viu a história da Luciene, da Vera Han. Tá lindo, 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 lindo o trabalho. Então, não deixem de ver, tá bom? Um beijo. E até amanhã.